Por que você jogou água em mim, mano? Aonde você tava, Leandro? Aonde você tava, Leandro? Como assim, cara? Olha isso aí, olha o teu corpo, que b**** é isso aqui? Que b**** é isso aqui? Mano, quando eu vejo uma cena dessa, a única coisa que se passa na minha cabeça é o quê? A aprontar. O que que acontece? O que que vai pegar nesse... Não, primeiramente vamos fazer o seguinte, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa muito like, muito, muito like mesmo, comentem aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que vocês querem aqui no canal do Leandro. E é o seguinte, vou explicar o vídeo aqui pra vocês, no vídeo de hoje, mano, vou aprontar demais, 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 demais mesmo. Então, eu vi esse vídeo em outro canal, só que tem muito tempo que eu vi esse vídeo, achei muito interessante. Só que como nem eu e nem ele dormem cedo, fica muito complicado de fazer, porque, mano, a gente sempre dorme no mesmo horário, é raro, é a coisa mais rara do mundo, é tipo, hoje, hoje, por exemplo, porque ele tá muito cansado, bem mais cansado do que eu, e dormiu mais cedo. Só que, mano, é igual eu tô falando pra vocês, não acontece dele dormir mais cedo ou eu dormir mais cedo. E hoje, eventualmente, ele foi tirar os documentos dele, foi tirar a identidade, ele saiu de casa, acho que era quatro e pouco da manhã, aí foi, na hora que chegou lá e esqueceu o outro documento aqui, voltou, não é aqui, é a 40 minutos daqui, tipo, tem que pegar, é tipo, como se fosse uma viagem, cara. Ele foi, aí chegou lá, voltou, pegou os documentos dele pra depois ir de novo. Nisso tudo, tipo, praticamente na madrugada. E o que que acontece? Ele chegou quase à noite, mano, tipo, ele foi resolver isso, foi resolver mais outras coisas, então, ele chegou muito, muito, muito cansado. Então, foi o prazo dele ir jantar e capotar. E aí, eu vou fazer o quê? Vou falar pra ele, vou marcar ele todinho de beijo. Ele fez um vídeo comigo, né, comprou uma cerveja, e tem a cerveja linda, porque ele esqueceu, e tá bem ali guardadinha. E eu vou pegar essa cerveja, eu vou abrir, vou passar nele. Eu espero que ele não acorde, né, óbvio. Vou passar bastante nele, assim, pra ficar com aquele cheiro de cerveja, e vou falar que ele chegou pêbido, todo marcado de beijo, e que eu quero saber o que que aconteceu, mano. Ele tá sem camisa, graças a Deus, porque tá caô aqui. São os vizinhos, gente, não é o Leandro. É, são os vizinhos, tá? Então, eu vou começar a meter o louco. Eu quero saber, eu vou falar assim, onde é que você tava? Com quem que você tava? Eu nem ia falar nada, ia deixar pra gente conversar amanhã. Mas olha a tua situação e tudo mais. Então, eu vou posicionar a câmera ali. Na verdade, eu vou primeiro marcar ele, mostrar direitinho pra vocês. E aí, posiciono a câmera e acordo ele. Bora, família, tamo junto. Família, é o seguinte, eu não tenho muito batom. Esse aqui eu ganhei de aniversário, né, tava bem ali. Então, eu vou usar ele. Bem que é um gloss, bem rosa. Mas vai dar pra usar aqui de boa. Vou passar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Passar bastante, bastante, bastante mesmo. Sai, trem. Ó, olha a cor. Bora passar aqui. Eu nem gosto de rosa, eu sei que vai ficar horrível, né, mas... Família, acabei de passar. Agora eu vou lá beijar ele. E eu vou continuar passando, porque eu acho que vai, tipo, sair. Porque ele é bem molhado, ó. Tipo um gloss. Então, mano, o personagem é uma palhaça, né? Olha o tamanho da minha boca, véi. Meu Deus! Enfim, bora família. Agora eu vou lá e vou começar a marcar ele. I vou lá e vou lá e vou lá. Eu vou lá e vou lá e vou lá. Amigo. Tchau. Agora eu vou lá pegar a cerveja, né Tudo bonitinho E vou passar nele Pra poder ficar com cheiro de álcool Acabei de tirar o batom Agora eu vou pegar o papel de gênico Se liga na... Fala abaixo Se liga na marmota que eu vou fazer Família, cerveja, papel Eu ia passar com a mão, mas eu fiquei com medo dele acordar Então Bora Ai, meu Deus Eu vou molhar o papel E vou passar nele Pera aí que eu já volto Ó, papel de gênico Vou virar aqui Perdeu isso Eita porra Ai, o que eu fiz? Não, isso tá de boa Bora, família Tchau, tchau E aí 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 Eu sou na câmera Pegar a luz, jogar nele pra não começar a acordar Ele é muito bravo agora, como se realmente Tivesse acontecido algo Se liga, família Família, tudo mais que é Jogar na cara de rua Bora, acorda Que palhaçada é isso aí? Olha, nossa, mano Leandro, você tá de sacanagem com a minha cara, véi? Você tá zoando comigo Você deve estar louco Beleza, que você saia de seus amigos Eu não te proidi, nem devo te proibir de nada Agora, olha a tua situação, mano O que você tá falando, mano? Olha o que é isso no seu corpo, Leandro Você tá doida, mano? O que você tá fazendo, véi? Olha o seu corpo, Leandro, olha o que é isso aí, véi Nossa, mãe, que decepção, véi Por que você jogava em mim, mano? Aonde você tava, Leandro? Aonde você tava, Leandro? Como assim, cara? Olha isso aí, olha o teu corpo Que merda é isso aqui? Que merda é isso aí? Vida, eu não tô brincando Nossa, mano Mano, não sei não, cara Eu tava dormindo, mano Não, eu tava dormindo, não Tava dormindo depois que seus amigos subiu com você Te deixou aqui, aí você tava dormindo, né? Como assim, véi? Não vai nem parar de louco, não, meu filho Vem parar de lerdo, não Oxi Leandro, eu não tô brincando, véi Olha o que que você fez, mano Onde é? Com quem que você tava, Leandro? Mano, o que que você tá falando, véi? Por que que você tava? Eu tava dormindo, véi Você tá ficando louca? Tava dormindo O que que é isso aqui, mano? Você chega aqui e tô bêbado Bêbado, mano Você saiu com seus amigos? Da onde, mano? Você tá louca, mano? Olha, olha o apetor de cerveja que você tá, Leandro Para de ser lerdo Para de pagar de louco pro meu lado, véi Em quem que você tava? Mano, eu tava dormindo, cara Aonde que você tava? Não, não tava Eu tava dormindo depois que seus amigos subiu com você Meus amigos? Que amigo meu, mano Em quem que você saiu, Leandro? Eu nem que saí, véi Não, quem foi que saiu, então? Se não foi você que saiu Como assim? O que que você tá falando, véi? É, fala a verdade, véi Caraca, você tá louca, mano Mano, o teu amigo chegou aqui com você caindo de bebo Que dia, mano? Eu tava dormindo, mano Deve ter umas duas horas Tá louca Tá dormindo depois que ele te deixou aqui Chegou aqui, você não tava conseguindo nem andar Eu saí? Saí Pra onde que você saiu, mano? Eu quero saber Porque eu fiquei com tanta raiva de você Pelo seu estado que você chegou aqui Que eu nem te perguntei Aí você, eles te deixaram Jogou aqui em cima dessa cama Eu fui lá pro quarto e te deixei aqui Quando eu voltei você tava sem camisa Olha você aí, véi Mô, eu não lembro não, véi Eu não lembro, né? Não lembro Eu não lembro de ter saído, né? Eu não lembro de ter saído, né? Porra, véi Que que você fez isso, mano? Eu não lembro de ter saído, não, mano Agora você não lembra, não, né? Engraçado Agora ninguém lembra de nada Bem interessante isso Ninguém lembra de nada Ninguém viu nada É incrível Vem aqui, Leandro Me explica, véi Mano, eu não fiz nada, não, cara Você que fez isso aqui, né? Você fez, Leandro? Olha o tanto de marca de batom, Leandro Com quem que você tava, véi? Por isso, véi Eu tava dormindo, eu não sei o que que você tá falando Olha o sofredor de cerveja, Leandro Como é que você tava dormindo? Assume Eu também tô sentindo, véi Mas eu não sei, mano O que que eu fiz, mano? Você fez isso comigo, véi Moço, tá louca, vida? Eu não fiz nada, não, mano Eu tava dormindo, véi O que que você fez isso comigo, véi? É sério, Leandro Hum, eu não fiz nada, véi Mano, por que você não terminou comigo? Eu não fiz nada, mano Você quer curtir a sua vida de solteiro, mano O que que você fez, véi? Eu não fiz nada, não, vida É sério, mano Eu não, velho Eu não fiz nada, não, mano Pega as suas coisas Vai lá pra casa da sua mãe Vai Mano, eu nem saí, não, mano Vai pra casa da sua mãe, Leandro Por favor Nossa, você tá louca, mano É sério, de verdade, mano Vai, mano Pega as suas coisas Dá licença, Leandro Mano, eu não fiz nada, não, cara É sério, mano O que que você tá falando, mano? Você não vai falar, Leandro? É sério, mesmo Que você vai mentir pra mim Na maior cara dura, véi Vem, o que que você tá falando? Leandro Eu sempre A única coisa que eu pedi pra você Era que você não fizesse isso comigo, véi Meu Deus Por favor, véi Pega as suas coisas e vai embora O que que você tá falando? Por favor Ai, véi Eu fiquei com dó Nossa, mano Caraca, véi Eu imitei, né? Isso aqui Que coisa é isso aqui, mano? Pegando cerveja aqui, mano Com quem que você tava, amor? Que? É sério, Vila O que que você fez? Você me traiu com quem? Vila É sério? Você me traiu com quem? Olha o tanto de marca de beijo, amor Eu tô gravando isso aqui só pra provar Pra mostrar pra você Depois você não pode vir falar que eu tô mentindo Tô brincando, minha vida Você não fez nada, não Só um beijinho Você não fez nada, não, tá bom? Tá bom? Cara, eu não tô entendendo nada, véi Não tô entendendo nada, mano O que você tá fazendo aqui, mano? Socorro Será? Mas eu tô rachando, véi Não tem como Porra Mano, essa eu mitei Pode falar Essa eu mitei Família Família, esse foi o vídeo de hoje, Leandro Olha, mano Tô com dó, véi Fiquei com muita dó Ele tá, tipo, tentando acordar ainda, véi Você entendeu? Tá sem entender ainda? Hein? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like nesse vídeo aí E até o próximo... Até amanhã, né? Porque amanhã tem vídeo novo Vocês tá ligado Tamo junto Dá um beijo Vem cá, amor Ô, meu Deus Tchau